Nós viemos a terá e contemplar a glória Nós viemos a terá e contemplar a glória Maravilhoso és, dignitudo és, soberano és, pra sempre Deus Maravilhoso és, dignitudo és, soberano és, pra sempre Deus Deus, nós queremos te adorar Como é bom te adorar, como é bom estar na tua presença Que eu tenho pedido para te fazer hoje, Deus Dá-me um coração adorador Amém Amém